Olá, muito bom dia amigos, o AgroLink News está abrindo mais uma edição, manhã de quinta-feira, hoje dia 5 de agosto de 2021. Eu sou o jornalista Lucas Rivas e hoje nós vamos destacar as ações propostas pelo setor avícola no Paraná para aumentar a produção de milho. O setor é um dos que mais tem sofrido com a falta deste insumo. No programa de hoje nós também vamos trazer as informações relativas à cultura do trigo que foi duramente impactada pelas baixas temperaturas. Vamos, é claro, atualizar a previsão do tempo e trazer os indicadores econômicos. Em agrolink.com.br você já sabe, você fica por dentro de todas as notícias que movimentam o setor do agronegócio. Dentre as principais manchetes, destaco que as entidades do agronegócio brasileiro se manifestaram sobre a reforma do imposto sobre a renda. Através da frente parlamentar da agropecuária, o setor demonstrou apoio e preferência pelo exame da reforma administrativa. Ainda no legislativo, a Câmara aprovou um projeto sobre a regularização fundiária. A proposta aumenta o tamanho de terras da União passíveis de regularização sem vistoria. Em Goiás, a Emater vai iniciar a colheita do milho para disponibilizar sementes para agricultores familiares. Serão comercializados seis mil sacos de diferentes variedades. O Agrolink destaca ainda que os produtores de uva estão com boas perspectivas para a safra de 2021. Com o clima ameno, a cultura tem as condições ideais para o seu desenvolvimento. No mercado externo, a China está facilitando a entrada de defensivos biológicos. Desenvolvimento sustentável da agricultura, porém, precisa de apoio político. Estas são algumas das principais notícias desta quinta-feira no nosso portal Agrolink. Agora, eu convido a todos para ouvirem um recado do nosso grande parceiro, o Cicred. Produtor Rural. Os recursos do Plano Safra 2021-2022 já estão disponíveis no Cicred. Conte com a parceria de quem nasceu no campo e a segunda maior instituição em liberação de crédito rural. A gente coopera, o campo prospera. Converse com o seu gerente. Cicred. Aqui, o agronegócio rende um mundo melhor. E nós iniciamos o programa de hoje conferindo a previsão do tempo. Todos os detalhes para esta quinta-feira. A previsão detalhada agora com Gabriel Luan Rodrigues. Muito bom dia, Gabriel. Olá, Lucas. Muito bom dia. Bom dia para quem está no campo, para quem está na cidade. Nesta quinta-feira continuamos com um padrão muito semelhante ao dia anterior. O tempo sob o domínio da massa de ar seco em praticamente todo o país. Região centro-oeste e norte com temperaturas mais elevadas no período da tarde. E continua aquele alerta para índices de umidade relativa do ar próximos aos 10% nos horários mais críticos do período da tarde. Sobretudo no Mato Grosso do Sul e Sul do Pará. Esse padrão é típico do mês de agosto e, no decorrer dos próximos dias, vamos gradativamente ter um aquecimento em praticamente todas as regiões do país. O amanhecer vai ficando cada vez menos frio na região sul, sudeste e interior da Bahia. E temos uma mudança prevista neste padrão. E essa mudança é esperada para o final de domingo e início de segunda-feira com a aproximação de uma frente fria, que poderá provocar algumas chuvas mais expressivas no Rio Grande do Sul e também no leste de Santa Catarina. Mas esse sistema não terá força o suficiente para chegar na região mais central do país. Poderá até provocar algumas chuvas isoladas no Mato Grosso do Sul, sul de São Paulo, mas sem provocar acumulados expressivos. E até lá, seguimos com as chuvas concentradas na faixa litorânea do Espírito Santo até o Rio Grande do Norte, além daquele padrão das chuvas no extremo norte da região amazônica. Seguimos acompanhando e, para quem quiser mais informações e notícias sobre o tempo e clima, acessem agrolinq.com.br barra agrotempo. Volto contigo, Lucas. Muito obrigado pela participação e nós seguimos trazendo as informações diretamente do portal Agrolinq. A novidade é que um dos setores mais atingidos pela escassez do milho, a avicultura decidiu tomar uma frente para aumentar justamente a oferta deste grão. A medida vem do estado do Paraná, um dos maiores produtores de proteína animal do Brasil. E quem nos traz os detalhes é a repórter Elisa Malicheski. Muito bom dia, Elisa. Bom dia, Rivas. O setor avícola do Paraná está se mobilizando para incentivar o plantio de milho na safra de verão. O Sindicato das Indústrias de Produtos Avícolas do Estado do Paraná, o Sindicato Avipar se reuniu com empresas do setor avícola e orientou elas a fazerem contratos com produtores de milho, tentando até mesmo que se mude a cultura planejada para o plantio de algumas áreas. Irineu da Costa Rodrigues, presidente do Sindicato Avipar, acredita que será possível que algumas propriedades mudem da soja para o milho, já que, segundo ele, o grão está mais rentável que a oleaginosa aos produtores. A escassez de milho tem sido um dos principais fatores na alta dos custos de produção de frango e de suínos. É que o grão é a principal matéria-prima na produção de rações e, com a falta dele, o custo de produção avícola acumula uma alta de 52% nos últimos 12 meses. O problema, ao longo do ciclo 2020-2021, foi causado principalmente pelas condições climáticas. Escassez de chuva e, agora, as geadas podem causar perdas de até 70% na produção. No caso do Paraná, a situação chama ainda mais atenção, já que o Estado é o responsável por 38% da produção de frango do país, ao mesmo tempo que é o segundo maior produtor de milho safrinha, justamente o que foi atingido pelas geadas. Do portal AgroLink, Elisa Malicheski. É com você, Rivas. Muito obrigado pelas informações. A gente vira a pauta aqui dentro do programa para falarmos sobre a cultura do trigo. Agora o trigo é pauta aqui no AgroLink News. Na última quarta-feira, a gente falou sobre as perdas na produção do cereal devido ao forte frio das últimas semanas. E agora, para saber como o setor está se preparando para enfrentar este problema, nós conversamos com o presidente executivo da Abitrigo, Rubens Barbosa, inicialmente para iniciarmos essa entrevista. Presidente, esta forte onda de frio que atingiu o país, em especial os estados da região sul, pode impactar como a produção do trigo ao longo deste ano? Sim, eu acho que a forte onda de frio nos estados, sobretudo no estado do Paraná, Santa Catarina e São Paulo, pode afetar sim a produção do trigo nacional. No Rio Grande do Sul, pelas notícias que se tem, o impacto vai ser menor. Mas eu acho que a produção inicial projetada pela Conab não vai ser mantida. Sim. Agora, presidente, o que nós podemos esperar da produção de trigo em 2021, mesmo após esta onda de frio? Eu acho que os 8 milhões e 400 mil toneladas não serão alcançadas. Vai depender da extensão do dano às colheitas. Ainda nós só vamos poder ter uma avaliação disso no próximo mês, um, dois meses, para ver a extensão. Mas se nós atingirmos os 8 milhões, já vai ser um grande avanço. Mas talvez a gente não chegue aos 8 milhões projetados pela Conab. Agora, presidente, os governos da região sul têm buscado aumentar a área de plantio da cultura do trigo. Qual é a sua avaliação a respeito desse desejo de aumento de área? A Abitrigo tem se empenhado muito por isso. A Abitrigo é a associação de empresas e de indústrias. Nós não temos que ver com a produção diretamente. Mas nós temos estimulado, não só através da política nacional do trigo, que a Abitrigo apresentou ao governo, propondo o aumento da produção interna, como também pelo apoio que nós estamos dando ao trabalho da Embrapa. Então, eu acho que é muito bem-vindo, sim, esse aumento da produção, porque o Brasil, com a sua dimensão, com a sua população e com a importância da farinha do trigo na mesa do brasileiro, é muito difícil, muito complicado do ponto de vista da segurança alimentar, você ter que importar 60% do consumo interno. Então, a minha avaliação é muito positiva quanto ao aumento da área plantada e dos resultados mais positivos. Nós estamos conversando com o presidente executivo da Abitrigo, Rubens Barbosa. Presidente, é possível a gente projetar que com as ações governamentais o Brasil possa ampliar a sua produção do cereal a ponto de ser autossuficiente? Eu acho que se as políticas e as medidas técnicas da Embrapa forem implementadas e a política nacional do trigo for implementada pelo Ministério da Agricultura, há uma grande chance de nós gradualmente aumentarmos a produção. O objetivo, realmente, é a autossuficiência e a possível exportação de trigo. Sobretudo, quando o preço está alto assim, é uma vantagem você ter uma grande produção, porque o trigo pode substituir o milho como forragem e pode aumentar a exportação também. Nós temos uma pequena exportação de trigo que pode ser significativamente aumentada, a exemplo do que ocorre com os outros grãos. O trigo é o único grão que o Brasil não é autossuficiente e demanda 60% de importação para atender ao seu mercado interno. Portanto, do ponto de vista da segurança alimentar, será muito importante o gradual aumento da produção, como nós estamos vendo no Cerrado, em São Paulo, em Mato Grosso e também no Paraná e no Rio Grande do Sul, por causa do estímulo dos preços, para que o Brasil gradualmente possa chegar a ter uma produção interna que atenda a sua demanda e possa até exportar. Esta entrevista com o presidente executivo da Ab Trigo, Rubens Barbosa. E do trigo, vamos falar agora sobre a produção de azeites de oliva. O Brasil se transformou no terceiro maior importador do produto no mundo. E este aumento do consumo interno está levando o Ministério da Agricultura a aumentar a fiscalização sobre o azeite. É o que nos conta o repórter Sérgio Pastor. O Brasil hoje é o terceiro maior importador de azeite de oliva do mundo, atrás apenas dos Estados Unidos e da União Europeia. De acordo com dados do Conselho Oleícola Internacional, em 2020, o Brasil importou 104.179 toneladas de azeite de oliva e bagaço de oliva, 20% maior em relação ao ano anterior. Com o aumento no consumo, as ações de fiscalização do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento vêm se intensificando para evitar a comercialização de produtos fraudados. As ações realizadas em conjunto com outros órgãos registraram quedas no nível de inconformidade desse tipo de produto nos últimos anos, resultado também de responsabilização dos comerciantes pela venda de azeite fraudados. Atualmente, o azeite de oliva é o segundo produto alimentar mais fraudado do mundo, atrás apenas do pescado. A fraude mais comum é a mistura de óleo de soja com corantes e aromatizantes artificiais. Também são encontrados casos de azeite de oliva refinado vendido como extra virgem. Segundo o coordenador de fiscalização de produtos vegetais do Ministério da Agricultura, Cid Rosso, é justamente essa dificuldade na identificação dos produtos alterados que permite o alto número de fraudes a esse produto. Sim, a fraude sobre o azeite de oliva é muito rentável, não só no Brasil, mas no mundo todo. A fraude gera muito dinheiro para quem faz, então é por isso que é difícil você eliminar totalmente ela do mercado. Para evitar a proliferação de casos de fraude de azeite de oliva, o Ministério da Agricultura realiza um plano de fiscalização, com ações programadas em média duas vezes ao ano. O acompanhamento pelos fiscais leva em consideração os níveis de consumo do azeite, a vulnerabilidade de produtos, o histórico de inconformidade das marcas. Em retrospectiva das ações de força-tarefa, o nível de inconformidade desse tipo de produto girava em torno de 20% e, após ações sucessivas de fiscalização, foi possível reduzir o índice para 1% em 2019. De Brasília, Sérgio Pastor. Muito obrigado pelas informações. Alerta, então, com relação à qualidade dos azeites de oliva aqui no país. Reta final do AgroLink News de hoje e a gente fecha o programa atualizando os indicadores da soja. Vamos às cotações de mercado. Em Rondonópolis, a saca de 60 quilos do grão está sendo vendida a R$ 168. Em Bebedouro, São Paulo, R$ 163,50. Mesma cotação de passo-fundo no Rio Grande do Sul. Já em Cascavel, no Paraná e Rio Verde, em Goiás, a soja sendo vendida nesta quinta-feira a R$ 163,00. Menor cotação em Dourados, no Mato Grosso do Sul, onde o indicador do grão está sendo fixado a R$ 155,00. Com estas atualizações do mercado da soja, o AgroLink News vai ficando por aqui e amanhã nós temos um novo encontro marcado. É claro, eu conto com a audiência de todos. Até lá!